Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é muito especial Porque hoje estou aqui a gravar um vídeo A mostrar a minha mochila Que eu vou usar este ano na escola Então, isto é um tag Que é o tag mostra a tua mochila Então, se vocês querem ver um pouco da minha mochila Venham comigo Então pessoal, neste vídeo Eu vou então mostrar como é que é a minha mochilinha Porque como vocês já sabem A escola está quase a começar Então, eu antes tinha outra mochila Que ela era uma SPAC Só que infelizmente ela acabou por estragar Se o feixe saiu Então, este ano nós comprámos uma mochilinha nova E ela é de muita boa qualidade É muito resistente Acho eu, não é? E é um material muito duro E claro que a minha mochila tinha que ser azul O essencial é ser azul E a outra que eu tinha Ela era toda só azul Esta deste ano Tem uma estampa lindíssima Que tem bicicletas Que eu gosto muito Andar de bicicleta Então, nós andámos A procura de várias mochilas Mas esta foi a que eu gostei mais Porque para além de ter uma cor muito bonita Ela está cheia de bicicletas De pinakins Ela é muito colorida Então, agora eu vou mostrar a mochila Ela é de uma marca Que é feita por uma estilista Que é a Agatha Ruiz de la Prada Que é uma estilista que tem roupas para chihuahuas Ela é muito espaçosa E ainda bem que é muito espaçosa Porque nós levamos muita coisa para a escola Então, aqui as alças delas são assim Muito bonitas e muito resistentes E ela tem aqui também esta alcinha E ela tem três compartimentos Tem... Aqui está o fecho Ah, e aqui no fecho principal Ela tem um coraçãozinho Que diz Agatha Ruiz de la Prada Ora, neste compartimento Primeiro Ela é uma gelé muito grande Dá para pôr bastante coisa nisso Então, ela tem três compartimentos Este aqui Bastante grande Muito grande mesmo E ela é muito boa para fechar E tudo Não fica encravando Nem nada A outra mochila que eu tinha Tinha só três Dois compartimentos Depois ela tem Outro compartimento médio Também Fantástico Muito grande Muito fantástico É... No grande eu vou pôr os livros Não, no grande eu vou pôr os cadernos No do meio eu vou pôr os livros No mais pequenino eu vou pôr os tochos E a caderneta E as coisas todas E para tal Então, com este caninho no fecho Mais fantástico ainda O compartimento mais pequenino Mas que não deixa de ser grande Não dá para ouvir muita coisa E também havia o caderno Estou-se com a mesma estampa Então, ela é muito linda E eu gostei muito da mochila Apesar de ainda não ter usado Ainda não o tive nas costas Mas pronto Ela é muito bonita E tenho certeza que vai durar muito tempo Então, pessoal Foi este o meu vídeo E não esqueçam de deixar Eu vou assistir aí embaixo Se inscrever no canal E visitar as nossas redes sociais Um beijo para vocês E tchau E boa graça Tchau Tchau Tchau